Quando Gretchen conversou com o TV Fama no dia em que estava embarcando para Orlando... Chegou o momento de eu realmente agora cuidar da minha vida. Eu estou me despedindo mesmo do meio artístico. Ontem fiz meu último show e assim, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma dor no coração de estar deixando isso. Eu acho que chegou o momento de eu cuidar dos meus filhos, de eu ser dona de casa, de eu ser mãe e de eu viver pra mim. Agora eu tenho que viver um pouco. Agora olhem bem para essas fotos que saíram no site extra. Sim! Segundo o site, a ex-rainha do bumbum estaria trabalhando como garçonete. Será? Mais uma vez com exclusividade. Gretchen conversou com a gente por telefone direto dos Estados Unidos. Hoje saiu umas fotos suas num site, no extra, com você vestida de garçonete. E ali está afirmando que você está trabalhando como garçonete. Olha, Andréia, essa é uma das coisas que eu estou fazendo aqui, é verdade sim. E eu não acho nenhum problema em estar fazendo isso. Eu acho que não tem nada de indigno. Indigno é ser uma prostituta e que até isso também, se fosse necessário, para cuidar dos meus filhos, se algum dia eu precisasse, para dar comida para eles, eu até faria. Mas você resolveu trabalhar como garçonete por quê? O dinheiro é bom, você estava precisando ou você queria fazer algo diferente na sua vida? Uma amiga minha que trabalha lá me ofereceu e eu achei ótimo. Conversei com o dono, que é o Claudio, ele perguntou se eu queria mesmo. Eu fiquei super feliz e estou curtindo muito. Hoje foi meu segundo dia de trabalho. Cheguei agora em casa e estou achando um laço não poder trabalhar com o público de show de uma forma diferente. E como que essas fotos foram aparecer aqui no Brasil? Como elas pararam aqui no Brasil? Olha, eu acredito que foi o repórter que foi fazer uma entrevista comigo ontem aqui do jornalzinho brasileiro aqui de Orlando. E aí eu acredito que essa notícia, essa foto vazou aí para o Brasil do jornalzinho daqui. Isso na parte pessoal, você continua com aquela pessoa que eu conheci no dia que você foi embora ou não? Não, eu estou solteira, estou sozinha e não estou preocupada com isso agora. Eu estou curtindo essa minha nova vida de cuidar dos meus filhos, de trabalhar num trabalho diferente. Você sabe que eu sigo você no Twitter e você andou escrevendo algumas coisas que dava a entender que parecia que você está apaixonada por alguém que não está te correspondendo. Eu estou maluquinha? Não, não, não estou apaixonada nesse momento por ninguém. Eu estou conhecendo muitas pessoas, então eu estou curtindo uma vida que eu nunca tive. Muito obrigada e um beijo grande para você, tá? Obrigada Andréia e eu quero realmente sabe que eu te agradecer, liguei para você para esclarecer tudo isso, porque eu não estava nem sabendo onde eu estava trabalhando. Eu fiz questão que fosse com você a explicação de tudo, porque você sempre é muito fiel a tudo que eu falo e eu tenho muito orgulho de trabalhar como garçonete, porque eu acho que ser garçonete não é vergonha para ninguém.